Fala galerinha, Renata Jardim na área, eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dica de Tatu e se você ainda não me conhece, você não deve saber que eu já fiz muito conteúdo aí com duas, três horas falando a respeito de tudo que é assunto pertinente a tatuagem e pra facilitar a tua vida, pra você não ficar muito tempo pra aprender aqui dicas preciosas, eu pedi pra minha equipe separar as dicas mais preciosas que eu dei no meio de cada um desses conteúdos que eu fiz, então aqui a gente separou só o filé, só o melhor das dicas pra você evoluir ainda mais aquele 1% ao dia dentro do mundo da tatuagem, então você vai assistir uma dica muito foda que com certeza vai te adiantar muito, só que antes eu vou colocar uma condição, eu quero que você clique aqui embaixo deixe o seu like e se inscreva no meu canal, por quê? Porque cada vez que eu liberar uma dica dessas o YouTube vai te lembrar, vai te mandar um lembretezinho falando que a Renata colocou mais uma dica pra você então clica aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pra dica gente, eu criei até um nome pra essa teoria, tá? erro 3, passar várias vezes pra pegar bem, então o que que significa isso, tá? você passar diversas vezes ali a agulha pra achando que vai pegar melhor a tinta eu descrevi isso que eu vou ler pra vocês como ciclo da cagada, tá? então eu vou ler pra vocês o ciclo da cagada e aí eu quero que vocês coloquem, quem for se identificando ao longo do ciclo ou se identifica lá no final um hashtag eu de novo eu de novo não, hashtag eu tá? coloca um hashtag eu só pra eu saber que vocês já passaram por isso daqui porque eu já passei por isso daqui e eu consegui resolver, tá? então vamos ao ciclo da cagada você passa a agulha olha e parece que não pegou a tinta você passa de novo em tudo a pele praticamente sangra e parece que pegou menos tinta ainda você passa a terceira vez e com a mão mais pesada que é pra ter certeza que vai pegar a pele sangra a pouca tinta que tinha pegado some você se desespera não mexe mais naquele lugar e reza pra não infeccionar já sabendo que vai ter que esperar cicatrizar pra tentar colocar tinta de novo no mesmo lugar se você já tatuou com qualquer cor na vida provavelmente ou com certeza, eu ouso dizer, todo mundo que já trabalhou com cor com certeza já passou por essa situação, tá? é um ciclo vicioso de quanto mais eu passo, mais eu cago tudo por isso que eu não tive como criar outro nome que não ciclo da cagada porque a gente cada vez que mexe, a merda fede mais mais ou menos isso, é a melhor maneira de resumir essa situação e é uma situação desesperadora tá galera? o que acontece? a cada nova passada, com o mesmo peso de mão você machuca mais ainda a pele, tá? e esse erro eu quis tipo, ler eu quis escrever ele bonitinho é muito doido mas eu acredito que a maioria dos tatuadores que já passaram por isso eu acredito que todos que já fizeram o colorido já passaram por isso cada frase que eu fui lendo aí deve ter ido passando assim na mente de vocês os flashbacks das vezes que vocês cada vez passaram ali mais uma vez e o desespero ir aumentando e a gente não sabe o que fazer e realmente é desesperador, tá? e eu fiz questão de colocar isso como um erro e ler dessa maneira pra tipo, vocês nunca mais voltarem a repetir isso porque só quando a gente escuta dessa maneira e percebe o quanto foi foi horrível todas as vezes que aconteceu é que a gente percebe que, meu por que que aconteceu uma vez e eu fiz outra, e fiz outra, e fiz outra, e fiz outra porque é o que acontece mas na hora que a gente passa a primeira vez e acha que não pegou a tinta a gente se desespera e entra novamente no ciclo da cagada às vezes até na mesma tatuagem a gente já fez o ciclo da cagada uma vez chega lá no outro canto da tatuagem e a gente entra no ciclo da cagada de novo, tá? então, meu, nunca mais esqueçam disso quando vocês forem começar a colocar ali várias passadas pra tentar fazer pegar uma tinta que parece que não pegou lembrem, ciclo da cagada eu não posso fazer isso respira, não se desespera e vamos pra solução pra fazer o negócio correto, tá? por quê? se vocês ficarem passando, passando, passando cada vez vocês estão machucando mais a pele quanto mais vocês machucam mais difícil vai ser a cicatrização mais casca de ferida vai criar e quanto mais casca de ferida criar mais tinta vai perder ou seja, se já pegou pouco na cicatrização vai ficar menos ainda porque vai perder ainda mais pigmento, tá, galera? galera, tá até agora lagando o hashtag eu, meu é impressionante não tem, eu acho não tem quem já tenha tatuado eu acredito que todo mundo que tá aqui nunca tatuou na vida se imaginou passando por essa situação então, assim, ó já aproveitem essa oportunidade de ouro e comecem não cometendo esse erro porque não é legal a sensação a sensação é de, meu tipo, um avestruz, sabe? abre um buraco na terra e enfia a cabeça dentro porque a gente fica sem saber o que fazer com a pele do cliente é desesperador realmente, tá? curtiu a dica? eu espero de verdade que você tenha curtido pra caramba que vai te ajudar muito e assim pra você receber ainda mais dicas ainda mais conteúdo coisas exclusivas que eu só posto pra minha galerinha do dica eu criei um grupo exclusivo no Telegram e eu deixei o link aqui embaixo na descrição então, se você quer receber mais dicas ser lembrado das aulas dos conteúdos de tudo isso que eu tenho pra te entregar pra você evoluir aquele 1% ao dia vai aqui embaixo na descrição tá lá embaixo do vídeo na descrição e entra no grupo do Telegram que lá você vai receber muito conteúdo legal é isso espero pra caramba ter te ajudado com essa dica e 1% ao dia todos os dias te vejo lá no grupo e aí e aí e aí